Seja bem-vindo ao canal Dicas F1 2019, eu sou o Zaka e fique alerta aí, acompanhe o vídeo até o final sobre dica importante que você vai ter sobre desgaste de pneus. Salve, salve pilotos de Fórmula 1, vamos para esse vídeo falando sobre a atualização do jogo, a última 1.06, falando sobre aí correção, sobre os desgastes de pneu que não será dimensionado nas sessões de qualificação quando a distância da corrida for definida em 25% ou 50%. A gente vai explicar isso nesse vídeo e vai fazer um teste correndo no circuito de Hockenheim, além de outras configurações ali de correções de bug, mais envolvendo o PC, a questão de qualidade de placa, de qualidade gráfica e algumas coisas relacionadas a conquistas e troféus que não estão aparecendo quando o jogador obtém. As configurações dos carros, o setup também não vão mudar agora quando o piloto mudar de uma sessão de qualificação para a corrida, muitas vezes você está precisando carregar de novo o setup e vamos adiante agora fazer um teste lá no circuito de Hockenheim. Circuito ao qual eu vou fazer uma configuração de 25%, se quiser já anotar o setup que eu copiei do João e o Deu, que deu um ótimo tempo na casa de 1.10 no circuito da Alemanha, GP da vez. Eu coloquei uma corrida de 25%, escolhi a Williams como o pior carro que gasta mais pneu e vou fazer esse teste que mudou na última atualização, que é a principal mudança, além de algumas correções de alguns bugs. Você vê ali que o meu pneu já gasta na casa de 4%, eu estou numa qualificação, abrindo volta, eu economizei o máximo possível de pneu, não derrapando o carro, na volta de aquecimento e essa é uma dica que eu espero que você anote aí. Faça uma volta ali de aquecimento mais suave possível, com marchas altas, para não gastar tanto pneu vermelho, faz a volta com potência máxima e mistura rica no máximo de qualificação e depois volta para o pit sem gastar muito pneu. Porque esse pneu que você faz a melhor volta na qualificação vai ser o pneu que você vai usar na largada, na corrida, se você chegar entre os 10 primeiros, esse pneu. E o que acontecia antes da atualização é que essa porcentagem aumentava muito mais antes da atualização, porque ela era proporcional ao tamanho da corrida. Se uma corrida de 100% comparada com a de 25%, ou seja, 4 vezes menor a corrida, o tempo da corrida, na qualificação o pneu também ele gastava 4 vezes mais. Com a atualização, com esse patch aconteceu também em 2018, como o piloto Henrique Rolebe, o Hart Rolebe, indicou essa semana, acontecia isso de você gastar o pneu 4 vezes mais. Você vê que o pneu é muito desgastado e a estratégia de duas paradas era inevitável. Com essa atualização até dá para se pensar em usar o pneu branco ou pensar em fazer uma estratégia conservadora. Eu fiz aí o meu tempo agora, eu escolhi a Williams por ser o pior carro, mas tentei entrar entre os 10, então eu coloquei a inteligência artificial em 70, para eu poder entrar nesse grid ali top 10. E você observa que eu acelero ali a qualificação para ficar entre top 10 e largar com esse pneu que eu usei, com esse desgaste que eu tive depois do update, depois da atualização. O que muitos pilotos prós fazem de Fórmula 1, eles fazem uma volta rápida com o pneu vermelho, mas às vezes escolhem o pneu mais duro, macio ou amarelo. E fazem uma super volta com ele, se está entre o top 10, larga com esse pneu, porque compensa mais na hora de fazer uma estratégia de corrida. Com o pneu vermelho, com combustível no começo da corrida, muito pesado, você acaba desgastando mais pneu. Então o ideal é você, se conseguir fazer uma boa volta com o pneu amarelo, se você for um piloto que domina e consiga fazer um tempo com esse pneu amarelo, que tem menos aderência, aí você faz a volta rápida com ele, está no top 10, fica lá e vai começar com ele. Depois você pode fazer uma estratégia melhor com o carro mais leve e um pneu de maior aderência como o vermelho. Eu coloquei o vermelho, que é o padrão, quase que todos os pilotos vão fazer, quem está iniciando, é iniciar com esse pneu vermelho. Tomar cuidado para não gastar ele na qualificação, porque entre os 10 você vai usar esse pneu. Se você largar em 11º, aí você pode usar compostos novos. Isso é uma regra da Fórmula 1 e isso aí nem todos os pilotos sabem, então vale a pena recomendar sobre essa estratégia de corrida. Que você usa o pneu do Qualy amarelo, faz uma volta, acertou a volta no final do Qualy. Quando a pista está mais emborrachada, você usa o pneu mais macio possível e aí consegue fazer ali uma super volta e larga, como quase todos os pilotos. Em alguns circuitos, como os circuitos de Silverstone, ou circuitos que tem muito desgaste, a estratégia normalmente é voltada a pneus amarelos e brancos. Às vezes nem tem pneu vermelho para fazer na corrida, coisa que vai mudando de um circuito para o outro dos compostos disponíveis. Vocês notem que mais à frente eu vou subir para mostrar o quanto que desgastou o pneu. Dentro da proporção da corrida, é normal, vai gastar 4 vezes mais que uma corrida 100%, mas no Qualy, depois da atualização, isso não vai ocorrer. E aí concluindo a volta, vocês observam que está ali na casa de 21% o desgaste. Vamos agora com o print das imagens de como ficaram os desgastes após a atualização. Vamos fazer uma comparação. Olha aí, antes do aquecimento, antes do aquecimento, antes de abrir a volta rápida na qualificação, eu já estava com 3% a 4%. No final, quando eu fiz a volta lançada, retornei para os bloques, já estava na casa de 11%. Isso aí foi para a corrida. Fiz a volta de aquecimento na corrida e comecei a largar, já estava em torno de 14% ali, já perto do final da primeira parcial. E no final da corrida, chegou a 21%. Galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like, compartilhe para os pilotos mais novos e até a próxima com mais vídeos. Não deixe de conferir aí também as playlists, falando de outras ajudas que você pode conseguir na F1 2019. Não deixe de conferir aí também as playlists, falando de outras ajudas que você pode conseguir na F1 2019. Não deixe de conferir aí também as playlists, falando de outras ajudas que você pode conseguir na F1 2019.